Boa tarde, mais uma edição do programa Conecta, que você acompanha aqui pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube, como nas nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. Terça-feira, dia 25 de maio, em uma reunião extensa da Comissão de Constituição e Justiça, que acabou agora há pouco, aqui na sede do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis. E entre as medidas que foram apreciadas, medidas provisórias relacionadas à pandemia da Covid-19. Comigo aqui no plenário da Assembleia Legislativa, na galeria aqui do plenário, o jornalista Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Suelen. Uma reunião extensa e com projetos importantes, né, Marcelo? Geralmente a CCJ é extensa, mas hoje o pessoal caprichou, né? Mais de 50 foram apreciados, né? Certo, mas cabe aí uma justificativa. Na semana passada, a reunião foi cancelada em função do falecimento do ex-governador e ex-senador Cacildo Maldânia. Então, ficou uma pauta acumulada. É, somaram duas reuniões numa só, né, Marcelo? E hoje, como você já adiantou, nós tivemos três medidas provisórias. Duas delas tratam de medidas contra a Covid. Medidas essas que foram encaminhadas ainda pela governadora em exercício, na época Daniela Reiner. Uma que trata do ressarcimento de despesas extraordinárias dos hospitais em virtude do aumento da demanda pela Covid. Existe um cálculo aí de que esse gasto que os hospitais tiveram chega a 3 milhões e meio de reais. E o Estado vai ressarcer esses hospitais. Hospitais, por exemplo, que contrataram serviço de transporte médico para paciente que ficou sem leito de UTI numa região e precisou... O oxigênio extra, né? Todos os gastos que não estavam previstos e que surgiram em função, contratação de servidores terceirizados de última hora para dar conta da demanda. Fisioterapeutas. Tudo aquilo que, eventualmente, não estava previsto inicialmente, mas que foi necessário para atender com urgência os casos, o aumento dos casos, está englobado nisso. São 3 milhões e meio, mais ou menos, previsto de ressarcimento para esses hospitais. Também tivemos aquele que suspende até dia 30 de junho a obrigatoriedade do cumprimento de metas para o recebimento dos repasses do SUS. O que acontece? Tem muitos hospitais que não atendem por Covid, né? Sim, eles atendem pelas demandas. Às vezes, o hospital infantil, por exemplo, são as necessidades da ala infantil e que agora está atendendo uma necessidade extra e não consegue atingir aquela meta, né, Marcelo? E alguns nem atendem, eles estão meio parados, porque também teve uma situação de muita gente que deixou de ir aos hospitais. Sim, as cirurgias eletivas suspensas. As cirurgias eletivas, esse aspecto também interferiu muito na receita dos hospitais. Então, para que ele consiga receber os recursos do SUS, os hospitais, em geral, têm que cumprir metas. Metas de atendimento, metas de cirurgia, essas metas, o cumprimento dessas metas está suspenso até dia 30 de junho, que é até a data que está previsto o decreto de calamidade pública. Provavelmente, essa data vai ser prorrogada, mas isso é um assunto para outro momento. Ou seja, os hospitais vão continuar recebendo os valores dos convênios, enfim, do Sistema Único de Saúde, mesmo que eles não estejam naquele padrão de cumprimento de metas de cirurgias eletivas, de procedimentos cirúrgicos que eles fariam normalmente. Pelo menos, como disse o Marcelo, até o dia 30 de junho. E teve outra medida provisória relacionada à polícia militar, né, Marcelo? A polícia militar tem, em seu efetivo, policiais contratados em caráter temporário. Não são policiais que exercem função de rua, geralmente são policiais para funções administrativas. O contrato deles terminaria no dia 8 de maio passado. A governadora da época, Daniela Heiner, entendeu que havia necessidade de prorrogar esse contrato. Então, essa medida provisória prorrogou esse contrato e agora a Assembleia está analisando o que a gente fala, que é a admissibilidade, que é a primeira etapa da análise da medida provisória. O que significa isso? Para saber se essa medida atende aos requisitos para ser uma medida provisória. Se ela está dentro da legalidade, né, que exige da Constituição. Porque a medida provisória não pode ser por qualquer motivo, ela tem que ter ali alguns critérios que ela tem que obedecer. Essa é a etapa inicial, ainda temos o processo mais para frente de transformar essa medida em lei, mas estamos nesse primeiro momento nessa medida, nessa etapa de admissibilidade. Aí depois ela vem para a plenária, né, Marcelo? Depois vem para a plenária, a admissibilidade é confirmada em plenário, volta para as comissões para discutir a conversão em lei. Lembrando que a medida provisória é um instrumento pelo qual o governador coloca algo já de imediato, sem a necessidade de aprovação prévia da Assembleia. Marcelo, além dessas medidas provisórias, a gente está vendo aqui que também teve uma mensagem de veto apreciada, né? Uma mensagem de veto que veio do governador do Estado, que é relacionada à questão do IPVA. É um projeto do ano passado, do deputado Altair Silva, que dava condições de parcelamento do IPVA no ano de 2020. O Executivo vetou, até porque o Executivo tem um projeto de refinanciamento que também foi discutido na CCJ, nós podemos falar depois dele, mas os deputados entendem que esse projeto necessita ser transformado em lei. Então, é uma situação que vai vir para o plenário, houve uma aprovação de uma recomendação pela rejeição, ou seja, pela derrubada do veto. O relator foi o deputado João Amin, ele recomendou que o veto fosse derrubado, isso vai ser decidido pelo plenário, se mantém esse veto, ou seja, se esse projeto não vai vir à lei, ou se derrubando o veto, se essa medida que fala do parcelamento do imposto do IPVA vai se transformar em lei. O objetivo do deputado Altair Silva, quando elaborou esse projeto, foi justamente dar um socorro, um suspiro, para aquelas pessoas que não conseguiram pagar o IPVA em virtude da pandemia. E daria condições de parcelamento para essas pessoas pagarem. Hoje, você paga geralmente em três vezes, mas o parcelamento era bem mais longo, uma condição mais facilitada para que os contribuintes não ficassem em atraso com a fazenda. Lembrando que o deputado estadual Altair Silva, neste momento, está como secretário de Estado da Agricultura. E também ressalto que a mensagem de veto que veio, na verdade, o veto foi dado pelo governador do Estado, e os deputados podem rejeitar esse veto aqui em plenário, e daí promulgando posteriormente em lei, né, Marcelo? Tivemos também, Suelen, já que a gente está nesse assunto de imposto, o deputado Milton Obos apresentou o parecer favorável ao projeto do Prefis. O que é o Prefis? É o Programa de Recuperação Fiscal. Foi um projeto encaminhado pelo Executivo no começo do ano, com o objetivo de facilitar que as pessoas que têm IPVA, ICMS, pessoas jurídicas e físicas, e também aquele imposto que trata da doação de bens, imposto de herança, que tem uma sigla que agora não me lembro de cabeça, ITCMD, alguma coisa assim. ITCMD, né? Isso, é Imposto de Transmissão Causa Mortes e Bens, alguma coisa. É Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos. Exatamente. É um imposto estadual que é cobrado quando você, por exemplo, recebe uma herança ou quando você em vida doa um bem para um filho ou para um neto. Existe um programa de reparcilamento que o Estado encaminhou para cá, só que o deputado Milton Obos explicou que vai ser aprovado esse programa na forma de uma emenda substitutiva global. O que significa isso? Geralmente, quando o texto que é enviado pelo governo sofre muitas alterações, é mais fácil você apresentar um outro texto com o mesmo objetivo, porém, fazendo as alterações necessárias, que é a tal da emenda substitutiva global. Essa emenda foi elaborada com base em muita discussão, em muito acordo, em muita conversa entre o setor produtivo, Secretaria da Fazenda, os deputados, porque muitos setores entenderam que não estavam sendo contemplados com esse prefis. Basicamente, o prefis, o que ele vai conceder? Parcelamento de Imposto em Atraso, ICMS, IPVA e o Imposto sobre Transmissão de Bens. E também tem desconto no juro e na multa que é cobrada pelo atraso. Uma das alterações mais importantes dessa emenda que o deputado Milton Obos apresentou foi a inclusão de optantes do Simples Nacional, que eles estavam fora desse projeto. Isso foi uma reivindicação, então vai ser mais gente, mais pessoas jurídicas beneficiadas. E também não haverá exigência de certidão negativa de débito. A pessoa pode estar negativada. Pode estar negativada, porque a pessoa já está devendo imposto. Já está num momento ruim. Uma situação complicada. Provavelmente devendo imposto e outras coisas. E aí você vai exigir que ela tenha, para ela ter direito a esse parcelamento, uma certidão de débito. É, não faz sentido, na verdade, né? Acaba dificultando o processo. Porque a pessoa que já busca esse tipo de ajuda é porque já se encontra numa situação financeira difícil, né? Os deputados comentaram, durante a reunião da CCJ, que esse projeto é um projeto muito aguardado pelo setor produtivo. O que a gente pode dizer, então? Ele passou pela CCJ, agora ele tem a Comissão de Finanças, mas é um projeto que provavelmente em breve deve estar vindo aqui para o plenário, porque muita gente interessada, muita gente, pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas catarinenses interessadas nesse projeto. Eu estava olhando aqui, Marcelo, o deputado doutor Vicente Caro Preso também teve um projeto que é sobre a questão da triagem neonatal. Aliás, teve esse projeto relacionado a crianças e teve um da deputada Paulinha também sobre reconhecimento de dados, né? São duas propostas que foram apreciadas na CCJ. Uma do deputado doutor Vicente Caro Preso, que prevê a notificação compulsória do teste de triagem neonatal para todas as crianças do Estado de Santa Catarina. É isso, né, Marcelo? Isso, e esse é da deputada Paulinha que você se referiu. É um projeto que cria o banco de dados de reconhecimento facial e digital para a prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes. O objetivo é que você tenha, por exemplo, informações, tanto como a que fala de faciais e digitais, dessas crianças, por reconhecimento por meio de software, caso de desaparecimento. De repente uma criança foi sequestrada aqui, aí ela é vista por uma câmera de vigilância em outro município, que tem esse sistema de monitoramento. E aí, às vezes, pelo monitoramento você reconhece a criança. Então, seria um banco de dados. É um projeto complexo porque envolve privacidade. É questão de segurança pública também. Eu não sei se, de repente, todos os pais estariam dispostos a oferecer esse tipo de informação. Mas, enfim, a discussão é interessante. E nós vamos dar um giro agora, desculpem, pela comunicação social da Assembleia Legislativa. Na verdade, lá na redação, o Rony vai nos falar o que está acontecendo, o que está rolando aí nas nossas redes sociais. Boa tarde, Rony. Olá, Suelen, Marcelo, você que nos acompanha. As redes sociais estão com bastante discussões aí dos projetos de lei que estão tramitando aqui na casa, mas também a gente tem a participação dos deputados que são bem ativos também nas redes sociais. A gente está com o bicentenário da Anitta Garibaldi, considerada a heroína dos dois mundos. E a deputada Paulinha fez um post sobre isso, falando das comemorações aí do bicentenário e também comparando a garra de Anitta Garibaldi com todas as catarinenses. Ficou curioso sobre o tema? Então, acessa lá o arroba deputada Paulinha para você também conferir. E o destaque das redes da Assembleia Legislativa de hoje está dentro do Alesc Inclusiva, que é um programa aqui da Assembleia Legislativa que visa ações de responsabilidade socioambiental. Então, a gente está prestes a implantar aqui no parlamento, o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, para abolir o uso do papel aqui nos trâmites internos da Assembleia Legislativa. Os servidores da casa estão passando por uma série de treinamentos e a expectativa agora é para o início de junho. Ficou curioso aí de mais essa iniciativa, sobre mais essa iniciativa aqui do Parlamento Estadual? Acessa lá o arroba Assembleia SC no Instagram e também nós estamos no Facebook e no Twitter. Vou voltando aí com vocês diretamente do plenário, Suelen e Marcelo. E não esqueça de acessar todas as nossas redes sociais para ficar por dentro do que acontece aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada, Rony. Você pode curtir, compartilhar e comentar as postagens do Parlamento Estadual, assuntos de relevância, projetos de lei que são aplicados no dia a dia da vida dos catarinenses. Arroba Assembleia SC no Twitter, no Instagram, também lá no Facebook. E eu vou continuar conversando com o Marcelo, porque outros projetos foram apreciados, entre eles um do deputado Valdir Cobalquini e do MDB, né Marcelo? É um pedido, na realidade, Suelen, para a formação de mais uma comissão mista aqui na Assembleia. O que são essas comissões mistas? São grupos temporários que reúnem membros de outras comissões permanentes para discutir assuntos de relevância. Então, por exemplo, esse caso aqui do deputado Valdir Cobalquini, ele solicitou a criação de uma comissão com membros da CCJ, da Comissão de Agricultura e Política Rural, da Comissão do Turismo e do Meio Ambiente, discutir, por um prazo de 60 dias, a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente. Santa Catarina foi um estado diferenciado nessa questão do código. Enquanto se discutiu o código florestal brasileiro lá no Congresso Nacional, Santa Catarina saiu à frente e criou o Código Estadual em 2009. Santa Catarina, exatamente. Foi bastante discutido aqui na Assembleia Legislativa. Levantou polêmica sobre até que ponto era competência. Mas, enfim, foi um marco aquela discussão. Foi. E agora o objetivo é fazer uma revisão. Quase 12 anos depois da aprovação do código, ele tem que ser atualizado, é esse entendimento do deputado Valdir Cobalquini. E nessa questão aí, nós tivemos recentemente um projeto de lei que se tornou lei, que é em defesa dos animais, inclusive tem as postagens lá nas redes sociais, um projeto do deputado Marços Machado, que prevê um aumento das multas na questão dos maus tratos, zoofilia, enfim, multas que variam de mil até 20 mil reais. Vale a pena vocês conferirem aí o que diz essa nova lei de Santa Catarina, também relacionada aí à questão ambiental, à questão dos animais e do controle de zoonoses no Estado. O plenário já está se movimentando, a gente deve ter uma proposta que deve ser avaliada daqui a pouco do deputado Bruno Souza antes da gente encerrar, né Marcelo? Nós temos três projetos hoje para votação, projetos, um é o que converte em lei, uma medida provisória que trata do ressarcimento por leito de UTI, é um negócio que deve ser encaminhado sem problemas, e outro de destaque é o deputado Bruno Souza, que fala do selo arte. O que significa isso? Você conceder esse selo, para produtos artesanais catarinenses, desde que eles respeitem as normas do Serviço Estadual de Inspeção, o CIE, para que eles possam ser vendidos fora do Estado. Com esse selo, eles teriam condições de ser vendidos não só em Santa Catarina, mas em outros estados. Então está certo, a gente vai encerrando o Conecta de hoje aqui pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube. Você continua acompanhando ao vivo a sessão ordinária desta terça-feira, dia 25 de maio. Acompanhe as nossas redes sociais, Assembleia SC e até mais! Acompanhe as nossas redes sociais,